Um motociclista de 23 anos e uma jovem de 18 anos ficaram feridos após a motocicleta em que eles estavam serem atingidas por um carro na Avenida Princesa Isabel, no bairro Santa Tereza. Uma testemunha informou a Polícia Militar que o carro seguia em sentido à Avenida Carlos Pereira de Melo quando, ao cruzar, a Princesa Isabel avançou a preferencial e bateu na lateral da moto. Com a colisão, o condutor e a passageira da motocicleta foram arremessados sobre o capô do carro, caindo a aproximadamente 8 metros depois do local da colisão. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e realizou os primeiros socorros às vítimas, que foram levados para o pronto-socorro Francisco Elesbão. O motociclista tinha escoriações pelo corpo e possíveis fraturas na perna e no braço direito. A passageira também sofreu escoriações pelo corpo. De acordo com a PM, eles não apresentavam sinais de embriaguez. A perícia também foi acionada e fez os levantamentos necessários sobre o acidente. O condutor do carro não foi localizado e, por isso, foram feitos procedimentos administrativos de autuação por infração de trânsito e de remoção. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima. O Hora da Verdade